O 4G entra em operação a partir do dia 30 de abril nas seis regiões metropolitanas onde vai haver a Copa do Mundo e a exigência inicial tem que começar no dia 30 de abril com cobertura de pelo menos 50% dessas regiões metropolitanas. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que as empresas vão cumprir, até porque isso é cláusula que está no edital, ou seja, vira uma obrigação legal e elas podem ser severamente punidas, sancionadas, se não cumprirem essa determinação. E com relação aos estádios, vai ser feito um reforço especial em todos os estádios para que a pessoa que esteja lá na hora assistindo o jogo, ou depois, como as arenas são multiuso, vai ter show, vai ter outras coisas, aquela aglomeração de pessoas normalmente faz o sinal congestionar, às vezes até cair. Então, nós vamos reforçar a infraestrutura nos estádios para atender a população que vai estar naquele momento. No início, as pessoas tinham muita demanda de colocar pontos de Wi-Fi grátis, redes abertas na internet para a pessoa navegar. Nós estamos colocando isso, isso é uma parte importante do projeto, mas não é só isso. Nós estamos fazendo o projeto, desenhando uma rede de telecomunicações na cidade, de maneira que o município passe a oferecer o chamado governo eletrônico. Hoje, a legislação exige, por exemplo, que você, com essa nova lei de acesso à informação, exige que você preste, mesmo sem perguntado, preste informações na internet para as pessoas sobre os gastos públicos, sobre os atos da administração. Então, ter uma boa rede de internet é fundamental para isso. Além disso, você pode fazer matrícula nas escolas, quando chega o final do ano, faz a matrícula pela internet, em vez das pessoas irem, como a gente às vezes, a pessoa amanhecer na fila para fazer matrícula, ou ir tarde da noite para ir para o posto de saúde, para tentar conseguir vaga. Tem que fazer isso pela internet, deixar o cidadão com uma situação de comodidade, ele vai lá na hora de ser atendido. Então, marca a consulta pela internet. É isso que nós vamos privilegiar. Nós vamos antecipar para 2015 o início do desligamento do analógico, mas, em compensação, vamos aumentar o prazo para o final até 2018. Então, em vez de ser num dia só, nós vamos fazer num período de três anos. E precisamos estimular que as pessoas comprem televisão digital, ou comprem conversor digital, porque é evidente que nós não podemos desligar o analógico com as pessoas recebendo televisão antiga, que não vai dar certo. E a televisão é muito importante, nós teríamos um problema social grave. Então, nós vamos também providenciar isso. Nós estamos desenvolvendo uma tecnologia nova que vai permitir o uso do 4G, mesmo na área rural. Então, já estamos fazendo testes, já temos várias empresas engajadas nisso. Isso pode virar, inclusive, uma tecnologia a ser usada mundialmente, o LTE, para a área rural. Aí nós vamos ter velocidades compatíveis com o 4G que está sendo implantado na área urbana. Isso tem prazo para implantar até o final de 2015 no Brasil inteiro. Então, vai ter estágio, por exemplo, até junho de 2015, perdão, de 2014, tem uma meta, que é 30%. Junho de 2000 e... Dezembro de 2014, mais um terço. E depois, em 2015, que provavelmente as áreas mais distantes, mais um terço. Então, isso vai ser feito agora. Além disso, a Telebrás fez uma grande rede de fibra ótica, um anel de fibra ótica em todo o Nordeste. Saindo de Brasília, vai por Belém do Pará, entra ali no Maranhão, depois Piauí, todos os estados. Com certeza, passa até perto de Vitória da Conquista. E isso nós vamos usar para fazer parcerias com provedores locais para vender internet nas pequenas cidades. E isso nós vamos usar para fazer parcerias com provedores locais. Legenda Adriana Zanotto